Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês mais um tutorial. E nesse tutorial aqui eu vou estar ensinando a vocês como fazer o banner no estilo vlog. Bom, para fazer o banner você vai precisar do editor de fotos e do pastote, uma fonte que eu vou deixar aí na descrição do vídeo se vocês quiserem usar a mesma fonte. E um pack para banner vlog que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo. Bom, dito isso vamos começar. Aqui no editor de fotos é onde você vai fazer o seu texto. Então você vem aqui em nova, deixa aqui a largura em 2048, altura 1152 e ok. Aí depois nessa barrinha aqui de baixo você vai arrastando até chegar em texto barra imagem aqui. Aí depois você vai nesse mais. Aí você clica nesse 2t e coloca aqui o nome que você quiser. Eu vou colocar, eu ia colocar um mero improviso, mas como não tem um, vou ter que pegar outra fonte. Então eu vou colocar aqui mero improviso. Aqui o mero improviso. E essa fonte daqui ó. Essa fonte aqui de cima que tá azul. Eu vou deixar o download dela aí na descrição do vídeo. Pronto, eu vou colocar aqui em aplicar. E agora eu vou aqui em mais nesses outros 2t e vou procurar uma fonte que tenha o número 1 que fique bonito, que combine. É, tá aqui. Acho que eu vou usar essa daqui mesmo. Tipo, só vou pegar e diminuir um pouco o tamanho. Aqui eu acho que assim tá bom. E agora eu vou pegar aqui uma frase, tipo, vídeo de toda semana, vídeo de todo dia, essas coisas. Coloca aqui ó, vídeos. Toda semana. E eu vou procurar uma fonte boa. Eu vou pegar essa daqui. Lembrando que o download de todas as fontes que eu usar, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Vou aqui ó, aplicar. E agora é uma rede social, tipo, Twitter, Facebook, Instagram, entre outros. A rede social que eu vou colocar aqui vai ser a do Instagram do cara, que tá aqui ó. Essa daqui. Pronto. Vou aqui em aplicar e vou colocar mais aqui pra cima. E pronto. E depois disso já pode clicar aqui pra concluir. Depois você clicar aqui pra salvar. Aqui em cima. Deixa aqui, é... Se você tiver baixado pela primeira vez, vai vir em JPEG. E você coloca em PNG. Salvar como. E salvar. Pronto. Depois disso a gente vai pro PSTOT. E bom galera, aqui no PSTOT é onde nós vamos fazer o banner em si. Bom, quando você vier aqui pro PSTOT, você vai aqui nessa fotinha com mais aqui embaixo. Vai em biblioteca de fotos. E procura o seu layout de banner. Se você não tiver o layout, eu vou deixar o download do meu aí na descrição do vídeo. Tá aqui ó. Vou pegar ele. Adicionar. Aí depois eu vou aqui nessas duas camadas com mais. Aí eu vou em mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. E vou pegar aqui a render do carinha. Que tá... Aqui. Vou pegar esse render aqui. Adicionar. Bom, esse carinha daqui é o Fael. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo. Juntamente com o Instagram também. Sim, olha lá mano. O cara é top. Na moral. Se você não sabe fazer render. Ou então tirar o fundo de uma imagem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial disso. E se você quer ver o tutorial de como fazer uma render. Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. E bom. Depois de ter pego a minha render. Eu vou diminuir o tamanho dela. Se ela, eu vou deixar ela aqui assim. Coloca ela pra baixo do layout. Vou colocar aqui assim ó. Vou aumentar um pouco o tamanho. Vou colocar aqui em extras e desligar o ajustar. Porque ele é muito chato. Tipo assim eu posso mexer o que quiser. Já com ajustar não. Ele mexe assim ó. Todo efeituoso. Aqui ó. Desligar o ajustar. E eu acho que aqui assim tá uma posição boa. Tipo assim ó. Eu gostei. Eu gostei. Pronto. Eu vou deixar assim. Aí depois eu vou aqui em mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Eu vou pegar umas fotos dele pra colocar de fundo. Você pode deixar o fundo preto. Você pode personalizar o seu fundo. Você pode colocar fundo de jogos. Você pode colocar o fundo que você quiser. Mas eu prefiro colocar as fotos da pessoa de fundo. Vou pegar essa daqui ó. Adicionar. Eu vou colocar aqui. Desse lado aqui assim. Vou aumentar o tamanho. Pronto. Eu vou aqui mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Vou pegar outra foto. Vou pegar essa daqui. Vou deixar assim ó. Aí essa daqui eu vou tá pra cima. Vou aqui ó. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Vou pegar essa outra aqui. Deixar assim. E por último. Vou pegar essa foto daqui. Vim do tamanho. E vou deixar assim. Pronto. E depois de ter colocado todas as fotos. Você vai aqui no E. Atenuar. Aí você pega sei lá. Vou pegar isso daqui ó. Isso aqui de cima. Aí eu pego aqui ó. Faço assim. Aí essa parte aqui. Que é a parte que tá apagando. Eu troco de lado. E coloco assim. Tipo deixa bem pequeno. E coloco assim. Isso daí é meio pra dar uma mesclada nas fotos. Eu gosto de botar esse efeito. Pronto. Eu fiz nessa. Agora eu vou fazer nessa outra aqui ó. No E. Atenuar. Só que dessa aqui eu vou virar o lado assim. Diminho o tamanho. Pronto. Assim. Essa tá bom. Gostei. Aí eu vou fazer nesse outro lado aqui agora. Assim. E pronto. Depois de ter feito isso agora. Eu já posso mesclar. Aqui ó. Essas duas camadas. E vou aqui nesse negócio aqui no meio. Entre o lixo. Essa. Sei lá. Palheta de cores eu acho. Eu esqueci o nome disso aí. E vou aqui ó. Mesclar pra baixo. Mesclar pra baixo. E mesclar pra baixo. Aí depois de ter feito isso. Eu vou aqui em mais. Camada vazia. Concluído. Aí eu vou no E. Preencher barra traçar. Deixo o tipo de preenchimento. A cor eu deixo preta. Aí depois disso. Eu vou diminuindo um pouco a opacidade. Deixo aqui uns 80. Deixa eu ver se acabou em 80. Em 80 tá bonzinho. Eu só vou centralizar mais a render dele. Deixar aqui no meio. Pronto. Não. Tem o nome ainda. Aí depois disso. Eu vou aqui mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Vou sair daqui. Eu vou colocar aqui na pasta 0. Que é onde fica. Que é onde fica os textos. Que a pessoa faz uma foto. Estou dito. Vou aqui adicionar. Aí eu vou aqui ó. Tipo. Só vou. Encostar a mão daqui. E arrastar. Até preencher todo o nome. Aí depois eu vou aqui no quadrado com lápis. E extrair. Pronto. Aí eu vou no E. Transformação. E diminuo um pouco o tamanho. Pra que eu possa. Dar a noção melhor. Eu vou diminuir mais esse 1 aqui ó. Pronto. Eu vou aqui no E. Transformação. Diminuo um pouco o tamanho. Deixar assim mais juntinho também. Pronto. Gostei. Aí agora eu vou aqui. Tipo. Arrachar o dedo. A mesma coisa que eu fiz a outra vez. Arrachar o dedo assim. Aí tipo. Se ele ficar assim. Aqui embaixo. Em modo. Nesse quadrado. Você. Clica nele uma vez. Até ele ficar em mais. E passa um contato menor. E pronto. Aí daqui ó. Já pode clicar duas vezes. Pra voltar ao modo normal. Vou aqui. Nas duas camadas com mais. Aí eu vou em mais. Que é uma deseleção concluída. Aí eu volto aqui. Vou no quadrado com lápis. E limpar. Depois eu vou aqui. Na parte do improviso. Vou no E. Transformação. Vou colocar pra cá. Vou diminuir um pouco o tamanho também. Vou deixar assim ó. Acho que eu vou deixar assim. Ou aqui. Assim. Vou tirar esse. Bagulhinho daqui. Aqui. Limpar. Pronto. Eu vou aqui. No E. Transformação de novo. Vou colocar aqui assim. Eu acho que assim tá bom. Eu acho que assim tá bom. Eu vou ver aqui um jeito. Vou colocar esse texto. E daqui a pouquinho eu volto. Pronto. Eu achei esse jeito bom. Pra deixar o texto. Eu aumentei um pouquinho a render também. Porque eu achei que ela tava um pouco pequena. Mas isso aí foi coisa rápida. Aí pronto. Depois de ter feito isso. Agora eu vou. Vamos dar uma editada nesse texto. Aqui ó. A parte do. Do número. Aí eu vou aqui no quadrado com lápis. Selecionar pixels. Aí eu vou no E. Degrader. Aí eu vou arrastar aqui. Até chegar nesse degradê daqui ó. Nesse daqui. Opa não. Não é nesse não. É aqui. Nesse daqui. Vou clicar nele assim. Aí eu vou pegar aqui. Essa parte aqui. Vou colocar um pouco mais pra baixo. Deixa assim ó. Um pouco mais pra baixo. Eu acho que assim tá bom. É aqui na parte do improviso. Vou fazer a mesma coisa. Vou no quadrado com lápis. Selecionar pixels. Aí eu vou no E. Degrader. E vou deixar a mesma coisa. Aí pronto. Aqui nessa parte do texto de cima. Eu vou em FX. Colorei. E vou escolher uma cor. Eu vou escolher essa cor aqui. Eu acho que fica bem bonito. Você pode diminuir a luminosidade ou não. Eu prefiro deixar ela aqui assim no alto. Isso aí uns 90%. 92%. Tá bom. Aí eu vou aqui na outra parte. Em FX. E a mesma coisa. E pronto. Só vou colocar um pouquinho mais pra cá. Assim. Pronto. Assim eu gostei. Aí aqui eu vou em FX. Chanfro. Desfoque em 0. Ângulo em 90 graus. E vou diminuir um pouco a intensidade. Vou deixar aqui. É uns 34. Aí assim. 34 eu gostei. Desfoque em 0. Ângulo em 90 graus. Desfroque em 0. Desfroque em 0. 34%. Aí eu vou pegar aqui a outra parte do texto. Eu vou em FX. Chanfro. Eu vou deixar a mesma coisa. Aí pronto. Depois de ter feito isso. Já vou mesclar. Vou aqui nessas duas camadas. Aí eu vou aqui no meio. E mesclar pra baixo. Pronto. Aí agora eu vou em FX. Sobra projetar. Não. Será que eu vou fazer depois. Isso aqui é melhor. Aí pronto. Eu vou colocar agora a outra parte do texto. Um pouquinho mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Eu vou aqui em 0. Cadê aqui? 0. E agora eu vou colocar a frase. Vídeos toda semana. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui. Eu só vou colocar madeira aqui. E arrastar. Até chegar aqui. Guardado com lápis. Se extrair. Aí agora. Uma coisa. Um efeitozinho que eu gosto bastante de usar. Que é o seguinte. Eu vou aqui no quadrado. Arrasto pra cima. Até a ferramenta varia mágica. Aí eu coloco aqui em modo. Aqui embaixo. Eu coloco em mais. Aí eu vou escolho uma. Pulo uma letra. Escolho a outra. Escolho a outra. Aqui escolho uma. Pulo. Escolho a outra. Aí pulo. Pulo um. Aí eu vou aqui. Até pôr um sim ou não. Um sim. Não. Sim. Não. Pronto. Aí depois disso. Eu vou aqui no E. Degrader. E vou escolher aquele outro mesmo. Que é esse daqui. Só que aqui. Eu vou aqui nessas palhetazinhas. Tipo nesse bagulho aqui do lado. Eu esqueci o nome. Aí aqui. Na cor de cima. Eu vou escolher a mesma cor que eu coloquei no texto. Que é esse daqui. E aqui também. Eu vou colocar a mesma coisa. Aí eu desço aqui em HSB. E o brilho eu vou deixar aqui uns 40. 40. É. 40 tá bom. Pronto. Opa. E agora eu vou escolher as partes brancas. Aqui ó. Só eu vou escolher os brancos agora. Essa parte do texto é a mais fácil que tem. Eu vou aqui no E. Degrader. Eu vou pegar aquele mesmo lá. Esse daqui. Clico nele. E vou colocar aqui para baixo. Deixar sim. Gostei assim. Pronto. Já posso segurar aqui. E arrastar até a ferramenta seleção de marca. Aí depois disso. Eu vou aqui mais. Camada vazia. Concluído. Vou no E. Preencher barra traçar. E a curva eu vou deixar branca. Aí depois disso. Eu volto aqui no texto. Eu vou no quadrado com lápis. Relacionar pixels. Vou aqui na camada branca. Quadrado com lápis e limpar. Aí depois disso. Eu vou aqui nas duas camadas. Modo de mesclagem. E sobre a exposição linear. Aí eu vou aqui em FX. Desfoque gaussiano. E eu acho que está bom esse desfoque aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar em 12. 12. Em 12 eu gostei. Isso daqui. Vai depender do tamanho do seu dedo. Se o seu texto estiver grande. Você vai precisar colocar um desfoque maior. Se o seu texto estiver pequeno. Você vai precisar colocar um desfoque muito menor. Pronto. Eu vou aqui em concluído. Aí depois eu volto aqui no texto. Vou no quadrado com lápis. Selecionar pixels. Aí eu volto aqui na camada branca. Vou no quadrado com lápis e extrair. Pronto. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade. E pronto. Eu vou aqui. Mesclar para baixo. E pronto. Aí depois disso eu vou aqui em FX. Sombra projetada. Vou aumentar um pouquinho o desfoque. E diminuir a intensidade. Deixar aqui em 62. Aí depois disso eu vou aqui. Nas duas camadas com mais. Vou em mais. Duplicar camada. E na camada de baixo eu vou no E. Transformação. Extras. Ajuste de pixel. E vou colocar aqui. Vou colocar aqui dois para a esquerda. E dois para baixo. Vou colocar só um para a esquerda e dois para baixo. Quando ele posta aqui mais. Duplicar de novo. Aí na camada de baixo. Fazer a mesma coisa. Vou no E. Transformação. Vou aqui no extras. Ajuste de pixel. Um para a esquerda. Dois para baixo. Pronto. Aí eu vou aqui mais. Duplicar camada de novo. Aí eu volto aqui na camada de baixo. Vou no E. Transformação. Coloca aqui dois para baixo. E dois para a esquerda agora. Pronto. Aí depois eu vou mesclar esses três aqui. Não mesclar essa aqui. Que é meio que a principal. Aí eu vou aqui nesses três. Aí eu vou aqui. Mesclar para baixo. Mesclar para baixo. Aí depois disso eu vou aqui nesses dois traços aqui em cima. Um entre o quadrado com lápis e FX. Vou aqui em níveis. E essa bolinha aqui de baixo. Eu vou arrastar até ficar perto dessa bolinha aqui no meio. E pronto. Ou então eu vou colocar aqui no meio. Essa tá bom. Aí agora eu posso mesclar. Vou pegar aqui a camada de cima. Vou aqui nas duas camadas. E mesclar para baixo. Pronto. Agora eu vou no E. Transformação. Diminui um pouco o tamanho. E vou colocar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui assim. Tá bom. Vou colocar aqui um pouquinho mais próximo. Opa. Vou pegar ele. Vou colocar aqui no E. Transformação. Tá. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cá. Assim. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. E pronto. Já posso concluir. E agora eu vou colocar a última parte. Que é o Instagram dele. O que mais? Camada de foto. Biblioteca de fotos. Eu vou procurar aqui a pasta zero. Aqui. E aqui. Adicionar. Vou colocar para baixo. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros. Vou só rachar meu dedo assim. Até preencher tudo. Aí depois eu vou com o contato com o lápis. Extrair. Aí desse aqui. Eu vou. Aqui no E. Transformação. E vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Vou deixar aqui. Aí eu vou aqui em mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. E vou aqui no. Na pasta. Pec. Banner. Vlog. Que tá aqui. Vou tá lá embaixo. Que é onde tem uns bagulhozinhos. Que tem rede social. Aqui. Adicionar. Aí eu vou aumentar o tamanho. Pronto. Aí depois eu vou pegar aqui. Vou selecionar essa parte aqui do Instagram. Vou aqui no quadrado com o lápis. E extrair. Aí vou no E. Transformação. Coloca aqui. E vou aumentar o tamanho. Deixar aqui no mesmo tamanho do texto. Pronto. Aí vou no quadrado com o lápis. Selecionar pixels. Eu vou aqui mais. Camada vazia. Concluído. Vou no E. Preencher barra traçar. Tipo traçado. E vou escolher a mesma cor. Que eu escolhi da outra vez. Aqui. Que vai ser essa cor daqui. Se você quiser saber. A matiz dela. Aqui em HSB. É 40 graus. Pronto. Eu vou aumentar um pouquinho a largura. Não. Vou deixar em 4 mesmo. Pronto. Aí depois disso. Eu vou aqui no quadrado com o lápis. E extrair. Deixa eu ver. Aqui eu já posso apagar. Aqui nas duas camadas. E vou nesse lixinho. Nessa camada daqui. Aqui eu vou em FX. O brilho. Vou aqui na cor. E vou colocar o mesmo. O outro brilho. O brilho da mesma cor. Quer dizer. E pronto. Aí aqui no texto. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui ó. Fermenta varia mágica. O modo aqui embaixo. Eu vou deixar mais. Aí eu vou pular o arroba. Vou no F. Coloco no E. No ponto. No R. Nesse I. No A. E no other line. Pronto. É a mesma coisa. Você escolhe um. Pula uma. Você escolhe uma letra. Pula uma letra. Escolhe a outra. Pula uma letra. Escolhe a outra. Só isso. Depois eu vou aqui no E. Tegrader. E vou pegar esse tegrader aqui ó. Porque é a mesma coisa do outro. Tipo aqui ó. É tipo. É basicamente. Se você pegasse aquele outro. Aqui. Aí eu aqui na cama. Aqui nesse de cima. Aqui em matiz. Eu vou colocar aqui 40 graus. Pronto. A saturação no máximo. Aí aqui a mesma coisa. Matiz. 40 graus. Saturação no máximo. E o brilho em. 40%. É a mesma coisa. Se você não soubesse. Salvar um degradê. Você vai aqui nesses quadrados. E você clica nele. Você vai aqui ó. Clica nele. E ele vai salvando. Pronto. Depois de efetivo. Eu vou aqui. Concluir. E pronto. Eu vou aqui no quadrado com lápis. Cancelar a seleção. E agora eu vou selecionar as partes brancas. Opa. Aqui ó. Selecionar as letras brancas. Quer dizer. Ah não. Cara. Não. Pera aí. Que eu cometi um erro. Pronto. Aqui ó. Vou aqui. Opa. Selecionando. Só. As letras brancas. Pronto. Eu vou no E. Degradê. E vou pegar aquele mesmo. Que tá aqui. Vou colocar aqui pra baixo. E pronto. Aí depois disso aqui. Eu já vou poder mesclar. Com a logo do Instagram. Pronto. Vou colocar aqui ó. Vou segurar aqui. Colocar aqui. Ferramenta seleção de marca. E pode clicar na tela. Que vai cancelar a seleção. Eu vou no E. Transformação. Vou diminuir o tamanho. E vou colocar aqui assim. Comentar um pouquinho o tamanho. Eu vou deixar assim. Ah. Essa tá muito grande. Vou deixar assim. Acho que assim tá bom. Assim. Assim eu gostei. Aqui eu vou em FX. Sombra projetada. Aí desse dado eu vou deixar no máximo. A distância eu vou aumentar um pouquinho. E eu vou aumentar bastante o desfoque. Ou não. Vou terminar a distância. E vou aumentar o desfoque. Pronto. Assim tá bom. E depois de ter feito isso. Você vai aqui ó. Você pode mesclar os textos. Por aqui. Desce aqui. Mesclar pra baixo. Mesclar pra baixo. Aí aqui. Abaixo da render. Abaixo da render. Vai criar uma camada vazia. Concluído. Aí você vai no E. Degrader. E você vai arrastar aqui. Até chegar nesse degrader aqui ó. Nesse branquinho aqui. Pronto. Aí você vai aqui ó. Diminuir um pouquinho o tamanho dele. Vou pegar essa setinha aqui. Nesse bolinha aqui. Que tá meio pra cima. Vou botar pra cima. E vou diminuir mais o tamanho. Vou aumentar aqui. Pronto. Aqui. Desse lado aqui. Você seleciona a mesma cor da outra. Você seleciona a mesma cor dos textos. Aqui é matiz 40 graus. Saturação no máximo. E aqui do outro lado também. Matiz 40 graus. E a saturação no máximo. Pronto. Vou aumentar mais um pouquinho aqui o tamanho. Assim. Eu acho que tá bom. Aqui. Você vai descer todas as camadas. Módulo de mesclagem. Subactroposição linear. Aí você vai em FX. Desfoque galceano. E deixa no máximo. E pronto. Aí depois disso. Você vai aqui em mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. E tá aqui em. Pack Banner Vlog. Cadê o efeito? O efeito tá lá embaixo. Tá bom. Tá aqui um. A coisinha que eu queria falar pra vocês. Se tipo vocês for uma pasta e ela ficar desse jeito. Tipo sem aparecer algumas coisas. É só você sair da pasta e depois voltar. Eu pensei que tenham resolvido isso aqui nessa versão meio que otimizada pro Android 9. Mas isso. Não resolveram. Coloca aqui pra baixo. E é esse efeito aqui. Esse efeito daqui. Pronto. Adicionar. Aí eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho. Coloca ela aqui assim. Aí eu vou aqui nas duas camadas com o mais. Vou nessas duas camadas. Modo de mesclagem. Suba a exposição linear. Aí eu vou em FX. Colorir. Flamilosidade deixando zero. E a cor deixar essa mesma. Só que eu vou aumentar a saturação. E pronto. Aí depois eu vou aqui ó. Vou aqui no quadrado. Segurar até. Ferramenta pintura. E ferramenta borracha. Aqui o pincel. Eu vou aumentar o tamanho. Vou diminuir um pouco a dureza. Diminuir um pouco o fluxo. E eu vou tirar essas partes daqui. Pronto. Eu acho que já tá bom. Já posso voltar aqui pra ferramenta seleção de marca. Aí eu vou no E. Transformação. Vou colocar aqui assim ó. Pronto. Vou deixar assim. Aí eu vou aqui mais. Duplicar a camada. Aí eu vou no E. Transformação. Virar X. E vou colocar desse lado aqui agora. Pronto. O nosso banner já tá tomando forma. Aí eu vou nessas duas camadas. Eu vou aqui. E me escalar pra baixo. Pronto. Uma coisa que eu ia esquecer de fazer. Mas eu vou fazer agora. Eu devia ter feito no começo. Melhor dizendo. Eu vou aqui mais. Camada vazia. Concluído. Aí eu vou no E. Degrader. Vou arrastar aqui pra baixo. Pro lado. Quer dizer. E vou pegar essa daqui ó. Essa meio que é feito vinheta. Vou clicar nele. E vou dar uma diminuída. Não. Pensando bem. Esse tamanho aqui. Que ele já veio. Tá bom. Só vou diminuir um pouquinho. Pronto. Assim eu gostei. Pronto. 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 Agora eu vou colocar um efeitozinho. Que eu gostei bastante de usar. Quando eu fiz o banner pro cara. Eu vou aqui mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. E vou colocar aqui ó. Em download. E vou pegar essa daqui. Meio que umas faixas da polícia. Sabe. Aumentar o tamanho dela. Vou colocar aqui. Vou tirar essa parte aqui branca. Pronto. Aí eu vou aqui no caderno com lápis. E limpar. O que faz? Eu vou colocar o que vai ficar assim. Aí eu arrasto. E vou aqui até a ferramenta varia mágica. O modo aqui eu coloquei mais. Aí eu clico aqui. Vou aumentar um pouquinho mais a tolerância. Só pra ter um corte o mais perfeito possível. Mas que não comece a pegar aqui na linha. Você vai aumentando até que não pegue tipo. Outras partes que não dá pra pegar. Pronto. Vou aqui clicando. Vou aumentar mais. Vou clicar de novo. Aí já pegou outras partes. Aí eu já vou diminuir mais a tolerância. Vou clicar aqui com lápis e cancelar a seleção. Eu vou aqui ó. Clico. E ainda tá pegando um pouquinho. Então eu vou fazer de novo. E pronto. Aqui ó. A tolerância é 612. Tá bom. Eu vou clicar aqui ó. Tá vendo? Opa. Isso aqui modo mais. E aqui já não dá. Porque pega outras partes. Aí eu vou diminuir a tolerância. Pronto. Aqui também. Vou colocar aqui nessa outra parte de cima. E nessa parte aqui de baixo. Aí depois de feito isso. Eu vou aqui com lápis e limpar. Pronto. Vou aqui ao firmar a seleção de marca. E clicar na tela. Aí por aqui ó. Vou cortar essas outras partes aqui de cima. Cuidado com lápis. Limpar. Aí eu vou aqui no E. Transformação. Vou virar aqui um pouquinho assim ó. Vou diminuir o tamanho. E vou colocar aqui assim. Pronto. Vou colocar aqui assim. E tá bom. Eu gostei. 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 Aí eu vou aqui em mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Eu vou pegar outro efeito. Que eu também gostei bastante de usar. Que é esse daqui. Que agora eu esqueci o nome. Pronto. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Vou colocar aqui para cima de tudo. Para cima de todas as outras camadas. Aí eu vou aqui. Ferramenta varinha mágica. Vou clicar aqui no branco. Pronto. Dá para ver que selecionou. Essas partes aqui que não deveria. Bom. Se isso daqui acontecer. Você vai aqui no contato com lápis. Mostrar ponteiro. Você vai aqui na. Você vai segurar aqui. Aqui no contato. Vou aqui em ferramenta seleção de marca. Arrasta até a ferramenta seleção de polígono. Aqui em modo. Você clica duas vezes. Até chegar em menos. Aí você clica aqui. Você clica aqui. E arrasta. E coloca aqui. Aí depois é só você fechar aqui. E pronto. Já selecionou aquela outra parte. Aí eu vou aqui fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui. Vou colocar aqui. Quer dizer. Aí eu vou colocar para cá. Vou pegar a parte aqui que tem toda a seleção de pixels. Aqui. E vou fechar. E pronto. Aí depois disso. Eu vou aqui no contato com lápis. E limpar. Pronto. Depois de feito isso. Eu vou aqui no contato com lápis. E ocultar ponteiro. E já posso colocar na ferramenta seleção de marca. E clicar na tela. Que vai desselecionar sozinho. Aí aqui eu vou botar para baixo. Isso aqui. Já vou no E. Transformação. Eu diminuo o tamanho. E vou aqui em virar X. E vou colocar aqui assim. Assim eu gostei de colocar aqui. Pronto. Aí eu vou aqui em FX. Chânforo. Aqui o desfoque eu vou aumentar. Vou deixar aqui uns 8. Coloquei aqui nessa direção. Vou na cor. E vou selecionar essa cor daqui. Aumentar a intensidade. Tipo. Só para dar um efeitozinho. Sabe. Pronto. Eu vou diminuir mais um pouquinho o tamanho. Assim assim eu gostei. E eu vou mesclar. Aqui ó. Mesclar para baixo. Você pode colocar para cima. Mas eu preferi colocar para baixo. Para dar meio que esse efeitozinho de luz. Aí agora. Na parte da render. Você vai aqui ó. Colado com lápis. Selecionar pixels. Aí você vai aqui em mais. Camada vazia. Concluída. Você vai no colado com lápis. Mostrar ponteiro. Aí você. Vem aqui. Segura para cima. Arrasta para cima. E ferramenta borrifo. Aí eu vou aqui diminuir um pouquinho o pincel. E a cor. Eu vou colocar essa cor daqui. Aí você vai selecionando aqui ó. Só na bordinha. Peraí eu queria com a camada vazia. Eu queria com a camada vazia. Você vai aqui selecionando só nas bordas. Vou diminuir um pouquinho mais o pincel. Opa. Foi demais. Bom. Você vai fazendo isso aqui ó. Por toda a sua render. Aqui eu já estou selecionando a parte do cabelo dele. Tô. Tô. Mais de a metade eu já fiz. Isso daqui é um processo bem fácil. É só você ficar fazendo isso aqui. Por todo o corpo. Depois você vai com um dedo. Você vai. Movendo isso aqui. E com outro você vai segurando aqui. Nessa. Setinha aqui. Aqui ó. Selecionando nele. Aí depois de eu ter selecionado essas partes. Eu vou aqui. Quer dizer. Depois de eu ter. Depois de eu ter. Colocado esse efeito. Nas bordas. Eu vou aqui. Nas duas camadas. Borda de mesclagem. E sub-exposição linear. Dá pra me fazer assim ó. Vou aqui. Avestigar. E desfogar oceano. Só que eu não gosto muito. Porque ele deixa essas bordas. Isso daí talvez seja bom em thumbnails. Mas aqui eu não gosto muito de fazer. Aí eu vou aqui no quadrado com lápis. Cancela a seleção. Vou em fx. E desfogar oceano. Vou diminuir aqui um pouco. Assim eu gostei. Deixa aqui um oito. É. Em oito. Eu gostei. Eu gostei bastante desse efeito. Aí eu já posso aqui ó. Colocar em ferramenta. Seleção de marca. Já posso aqui no quadrado com lápis. E ocultar a ponteiro. Aí outro efeito que eu gosto bastante de usar. Quer dizer. Aqui eu já posso mesclar. Já posso aqui ó. E mesclar com a render. Que não vai fazer nada. Opa. Pronto. Aí eu vou. O que mais? Escamada de foto. Biblioteca de fotos. E vou baixar esse daqui. Que é um refletor. Bom. Eu vou deixar. Uma pastazinha. Alguns efeitos. Esses efeitos que eu estou usando aqui. Eu vou deixar uma pastazinha aqui. Tipo. Essas três renders. Você pode pesquisar. Ou então baixar pelo link. Que vai estar na descrição. Aí aqui. Eu vou. Aqui. Na ferramenta. Varinha mágica. Modo mais. E vou selecionar aqui. Os brancos. Esse aqui. Pra não ficar nada. Pra que não fique feio. Só ir clicando aqui. Nas partes brancas. Pronto. Eu vou aqui no curado. Com o lápis. E limpar. Aí depois eu coloco aqui. Ó. A ferramenta da seleção de marca. Aí eu vou no E. Transformação. Virar Y. E vou colocar aqui. Assim ó. Colocar aqui. E aqui o nome. Vídeos toda semana. Eu vou. Mover ele. Vou aqui no E. Transformação. Diminuir um pouquinho o tamanho. Colocar aqui assim. Aí esse refletor. Eu acho que ele tá muito a morte. Então eu vou no E. Transformação. E vou colocar um pouquinho pra cima. Deixar nessa posição assim. Encostei. Só vou diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto. Eu acho que assim tá bom. Aí eu vou aqui em mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Eu vou aqui em uma pastazinha. Que eu criei. Que eu ia começar a fazer um pack pra moneyblocks. Isso aqui deu preguiça. Tá aqui ó. Vou pegar esse efeito daqui. Adicionar. Aí pronto. Aí eu vou aqui nos duas camadas com mais. Nessas duas camadas. Modo de mesclagem. E sub-exposição linear. Aí eu vou no E. Transformação. Vou aqui ó. Aqui. Dou uma rotacionada nele. Coloco pra cá. Diminuo o tamanho. Deixa aqui assim ó. Tipo a parte da borda. Você deixa bem aqui de cima. Aí depois você vai aqui. Ferramenta. Por rifo. Ou em ferramenta pintura. E ferramenta borracha. E passa assim ó. Tipo. Opa. Tá muito grande. Aí eu vou passar assim. Pronto. Opa. Linha em cima eu precisava não. Só aqui. Se você quiser saber. Aqui o tamanho tá em 25. Em 25. Dureza 31%. Fluxo 25%. E opacidade 100%. Pronto. Eu acho que essa tá bom. Eu só vou diminuir um pouquinho mais o tamanho. Aqui. E aqui na luz a mesma coisa. Vou dar uma imagem aí no tamanho. E pronto. Aí depois disso eu vou aqui. Nesse refletor. Vou em mais. Duplicar camada. Concluído. Aí eu vou no E. Transformação. Virar X. Eu vou colocar aqui assim. Pronto. Aí eu vou aqui. Nesse efeito de luz. Aí eu vou aqui mais. Duplicar camada. Concluído. Aí eu vou no E. Transformação. E virar X. E vou colocar aqui também. Mesma posição. E pronto. Aqui os efeitos de luz eu posso mesclar. E os refletores eu também posso mesclar. Eu só não posso mesclar o efeito de luz com os refletores. Senão vai ficar desse jeito. Pronto. Outra coisinha que eu também gostei bastante de usar. Vou aqui mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Eu vou pegar aquele mesmo efeito de faixa. Efeito não. Essas meio que render. De faixa da polícia. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Aí eu vou no quadrado com lápis. E limpar. Eu vou aqui no quadrado. Boto pra cima. A ferramenta varia mágica. Aí eu vou no quadrado com lápis. Cancela a seleção. Eu vou selecionando aqui as partes pretas. Pronto. Eu vou no quadrado com lápis. E limpar. Aí eu volto aqui. Ferramenta da seleção de marca. E coloco pra cá. Arrasto aqui pra ter essa parte de cima. Vou no quadrado com lápis. E limpar. Aí eu vou aqui no E. Transformação. Dou uma rotacionada. E vou colocar aqui. Vou deixar assim. Limpar um pouquinho o tamanho. Eu vou deixar assim. Só que eu vou tirar esse daqui. Porque ele tá muito feio. Pronto. Limpar. E pronto. Aí eu vou aqui em... Nas duas camadas com mais. Aqui em mais. Duplicar camada e concluído. Aí eu vou no E. Transformação. E vou colocar desse lado aqui agora. E pronto. Já posso mesclar aqui. Mesclar pra baixo. Já tá vendo que o nosso banner tá pegando uma forma muito boa. Aí eu vou aqui. Abaixo de tudo. Vou aqui em mais camadas de fotos. De biblioteca de fotos. E eu vou pegar outro efeito. Que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo. Que é esse daqui. Pra adicionar. Aí eu vou aqui em virar Y. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. E vou colocar aqui assim. Aí pronto. Aí eu vou em FX. Colorir. Luminosidade em 0. E deixar essa mesma cor. Aí nesse efeito aqui. Eu vou aqui nas duas camadas. Módulo de mesclagem. Subexposição linear. Aí eu vou diminuir um pouquinho. A opacidade. E esse daqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou deixar aqui em 85. Pronto. Aí nesse aqui. Eu vou em mais. Duplicar camada. Concluído. Aí eu vou no E. Transformação. E coloco desse lado aqui também. Deixar assim. E pronto. Aí eu já posso mesclar. Vou diminuir mais um pouquinho a opacidade. Pronto. Assim. Assim eu gostei. Pronto. Eu acho que agora. A gente já vai colocar os últimos detalhes. Vou aqui mais. Camada de foto. Biblioteca de fotos. Vou aqui na pasta. Pec. Panner. Vlog. Aqui. E vou pegar uma câmera. Vou pegar essa câmera daqui. Adicionar. Fogo de errado não está certo. Ah tá aqui. Aquela outra tinha dado uma bugada. Aí eu vou aqui. Colocar abaixo da render. Fazer abaixo desse que você fez aqui de luz também. Pronto. Eu vou no E. Transformação. Eu vou colocar aqui. Vou colocar assim. Deixar assim. Aí eu vou aqui no F. Eu vou aqui em FX. Chânforo. Deixar aqui nesse ângulo. Tem como meio que o ângulo contrário. Aqui ele está indo. Vou aumentar o desfoque. Um pouquinho da distância. Pronto. Aí eu vou aqui em mais. Duplicar camada. Aí na camada de baixo. Eu vou em FX. Desfoque direcional. Eu vou colocar aqui ó. Para esse ângulo daqui. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Isso aqui em 15. 15 é o tamanho bom. Aí eu vou estar aqui na câmera. Vou em FX. Desfoque direcional. E eu vou colocar em 1. Isso é para dar um efeito melhorzinho. Pronto. Aqui eu já posso mais claro. Esse ângulo mesmo eu vou colocar aqui por cima assim. Pronto. Aqui assim. Tá bom. E agora eu vou colocar um microfone. Aqui mais camada de fotos. Biblioteca de fotos. E vou pegar o microfone que está lá embaixo. Esse daqui. Adicionar. Aí eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Eu vou aqui em Vila X. Vou colocar aqui. E pronto. Aí eu vou em FX. Chânfro. Colocar para cá. Vou diminuir um pouquinho. A distância. Não. 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 Vou deixar mais uma distância. Isso aqui. 5. 7. Vou deixar em 7. Eu vou aqui mais. Duplicar camada. Aí na camada de baixo. Eu vou em FX. Desfoque direcional. Vou deixar meu aqui nesse ângulo que ele está sendo jogado. Tamanho eu vou deixar 15. Igual ao outro. Pronto. Aí eu vou aqui na camada de cima. FX. Desfoque direcional. E tamanho eu vou deixar em 1. Pronto. E já posso mesclar. E agora. Só para. Realmente finalizar o banner. Eu vou pegar uns efeitos. Quer dizer. Efeitos não. Eu vou pegar meio que. Uns dólares. Meio que. Tipo. Circulando ele. Meio que voando por aqui. Eu vou pegar uns efeitos. O que foi, que é triste? Mas Antes de colocar esses efeitos Eu vou colocar uns efeitos de fundo Que eu gosto de usar também Eu vou aqui mais, camada de foto, biblioteca de fotos Eu vou pegar essa parte aqui de efeitos E pegar esse efeito aqui E adicionar Eu gosto bastante do efeito Que é, esse daqui dá Eu vou aqui, aplicar Eu vou aqui nessas duas camadas Moda de mesclagem e sobrepor E vou diminuir um pouquinho a opacidade Eu vou aqui Merda Eu vou aqui mesclagem Pronto, eu vou aqui mais Moda de foto, biblioteca de fotos E eu vou pegar umas partículas Que vão estar no meu pack E o download dele vai estar aí na descrição do vídeo E esse daqui Adicionar Eu vou aumentar o tamanho Pronto Eu vou aqui nas duas camadas Moda de mesclagem e sobrexposição linear E vou diminuir a opacidade Isso daqui eu coloquei só pra dar uma diferenciada no texto Pra não ficar aquilo liso E aqui eu vou ter que mesclar As que tem sobrexposição linear Deixa eu ver aqui Eu vou mesclar as coisas Só pra poder colocar mais camadas Será que eu mescle ele com o texto? É, eu vou mesclar A gente vai fazer isso Eu vou aqui Pegar essa parte aqui do texto Que eu deveria ter feito Mas não sei porque eu não fiz Vou em fx Eu vou projetada E vou dar uma entrada no desfoque Pronto Aí agora eu já posso mesclar A render com o nome E pronto Agora eu vou aqui em mais Camada de fotos Biblioteca de fotos Vou aqui no pack banner vlog E vou pegar Meio que os dólares voando Que são esses daqui Adicionar Aí aqui Você só escolhe algumas Vou aqui em ferramentas Ferramentas seleção de laço E tipo você vai circulando aqui algumas Você só arrasta o seu dedo Coloca aqui no modo de mais Você arrasta o seu dedo assim Em volta de uma que você quer Aqui Pronto Aqui eu selecionei alguns Que eu gostei Aí eu vou aqui Nas quadrados com lápis Extrair Aí eu posso voltar aqui Já em ferramentas seleção de marca E agora eu vou Posicionar eles Tipo eu vou aqui Vou fazer minha seleção de marca Eu pego um Eu vou aqui no E transformação E coloco aqui em um ângulo bom Tipo eu vou deixar esse daqui Assim Vindo pra cá Dá um pouquinho de tamanho Opa Deixa ela assim Aí eu vou pegar esse daqui Opa Pega esse daqui Vou transformação Aí sei lá Esse daqui eu vou colocar Desse outro lado aqui agora Vou colocar assim Aí eu vou pegar esse outro daqui E bom mano Esse daqui você vai fazendo ele Você vai colocando eles Em posições que você quer Tipo posições que você achar Que ele vai ficar bonito Você vai colocando Eu vou posicionar Essas dólares aqui E daqui a pouquinho Eu volto Pronto galera Eu já posicionei eles Eu acho que essas posições daqui Estão boas E agora eu vou fazer Meio que uma coisa Que aí vai ser um pouco repetitiva E por isso Eu vou cortar no vídeo Pra que não fique um vídeo chato Bom O efeito que eu vou fazer É tipo esse daqui Eu vou selecionar esse daqui Aí eu vou aqui Em mais Camada da seleção Aí aqui eu já posso Limpar Aí pronto Clico na tela Aí eu vou em FX Chanfro Coloco aqui no ângulo Que meio que ele tá sendo jogado Tipo pra cá Aí eu vou aqui em mais Duplicar camada E pronto Aí eu vou aqui na camada de baixo FX Desfoque direcional Colocar pra cá Comentear um pouquinho o tamanho E pronto Aí eu vou pegar Essa daqui de cima FX Desfoque direcional E vou colocar em um Dois não Um E pronto E eu vou fazendo isso Com todos os dinheiros Com todos os dólares E daqui a pouquinho Eu volto Pronto galera Eu já fiz Os efeitos que eu queria falar Pra vocês Aqui na Nas Nos dólares E esse foi o resultado Do tutorial de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É meio Trabalhoso Fazer o banner Mas pode ter certeza Que vale muito a pena No final Então é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixe seu like Se inscreve no canal Pra não perder mais o vídeo Então é isso aí Um abraço pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau